Oi, então a gente já falou da arcada superior, no caso, essa parte de cima dos dentes. Então, vamos falar rapidamente da arcada inferior. A arcada inferior, ela vai ser lida como a forma que o indivíduo está no presente. Essa parte de baixo, ela mostra o momento presente, o que aconteceu e acontece após o nascimento do ser, do ser humano, daquela pessoa que a gente está analisando. E as referências de educação, como é que ele foi criado pelo pai e pela mãe e como foi construída a sua personalidade consciente, que é diferente da parte inconsciente, que puxa mais para o lado dos ancestrais, dos antepassados. Então, a arcada inferior, ela é a parte mais racional, ou seja, a parte do raciocínio lógico, da razão do indivíduo, como é que ele lida com a parte racional, como é que ele, as estratégias que ele utiliza, como é que ele raciocina, como é que ele age no dia a dia, como é a preferência dele de tomar decisões. Então, essa é a arcada inferior, essa é a representação. E quando ela é mais para frente, a pessoa tem um temperamento mais forte, se essa parte de baixo é assim, mais para frente. Tem dificuldade com a autoridade, principalmente com o pai. Então, vem, porque realmente puxou mais ao lado do pai, tem um jeito mais yang, mais masculino. Então, seus desejos e ansias negados, eles vêm à tona e criam sentimentos de revolta. Então, a pessoa se torna arrogante, orgulhosa. Também são pessoas sensíveis, que precisam de muito diálogo e oportunidade para se expressar. Então, quando é prognata, quando a arcada inferior é assim, protusa, então essa pessoa é masculada yang, masculino.